Dois policiais militares foram presos suspeitos de usar informações exclusivas das forças de segurança para obterem vantagem econômica. Eita, como é que pode, hein? Hein? O cara tem uma profissão bonita. Foi? Ah, e são recém... São recrutas aí, então entraram agora. Aí entra, faz uma besteira, desce aí, ó, como é? Se suja, né? Ainda vai responder um processo administrativo. Vão perder a farda, o inquérito administrativo. E ainda pode ter um inquérito também na esfera civil. Claro, né? Que aí complica também. No final das contas, tão complicado, viu? A reportagem de Tony Black, Olho de Águia, voa alto, pia e amostra. A décima nona fase da operação Interditados foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. O só e o departamento é comandado por este delegado, delegado Matheus Sanata. Delegado, a nossa equipe ficou sabendo que dois militares foram presos nesta operação. O que é que eles faziam para serem presos? Bom, nós recebemos uma denúncia de que esses policiais estavam cobrando pela consulta de e-mails de telefone. Abrimos esse inquérito há 30 dias atrás. Fomos atrás de colher provas e verificamos a veracidade dessa informação. Representamos pela prisão dos dois policiais e hoje demos cumprimento na décima nona fase da operação Interditados. Durante as buscas, conseguimos encontrar uma arma ilegal na casa de um dos policiais. E ele também está sendo autuado em flagrante pela posse regular de arma de fogo. Mas o policial não pode ter arma, ele não pode andar armado? Na verdade, essa arma que foi encontrada na sua residência é uma arma que estava ilegal, estava sem registro. Então, por isso que ele está sendo autuado em flagrante pela posse regular de arma de fogo. E eles agora serão entregues à própria polícia militar, porque lá tem a corredoria militar. Isso mesmo, a corredoria participou das prisões. A prisão do primeiro policial foi há mais ou menos 30 dias atrás, na cidade de Parnaíba, onde eles também estavam fazendo a cobrança pela consulta de e-mail. Hoje prendemos mais dois policiais, eles vão passar pela audiência de custódia e depois devem ir para o presídio militar e ficarão à disposição da justiça. Delegado, além desses dois militares presos, o que chamou a atenção também nesta missão de número 19? Esses dois policiais são policiais novatos, que entraram recentemente na polícia e estavam fazendo a cobrança pela consulta desses e-mails, o que caracteriza o crime de corrupção e pelo fato deles se omitirem quando o celular dava como roubado, eles não iam fazer a apreensão e essa omissão deles caracteriza o crime de prevaricação. Então, são policiais novos e que a Secretaria de Segurança Pública não vai admitir esse tipo de conduta. E daqui para frente, o que é que será feito com relação a mais uma missão? Nós estamos na linha do número 19. Temos, vamos dar continuidade ao nosso projeto celular. Hoje começamos um curso para qualificar todos os policiais civis da região norte, região sul do Piauí, com o intuito de intensificar as operações interditadas e as intimações em massa no interior do estado e, consequentemente, iremos ter uma maior diminuição do número de roubo e furos de celulares no estado do Piauí. Importante frisar que hoje nós estamos com uma diminuição de 40% no roubo e furos de celulares no Piauí e 50% no roubo diário em Teresina. Tá certo, o delegado Matheus Senata, só falando aí, portanto, da operação de número 19 da Secretaria de Segurança, Francisco Sousa, na lente. Então, na tela da TV Antena, Tepes. Valeu, rapaz, é triste, né, rapaz? É triste, é triste. A pessoa tem uma profissão belíssima, um compromisso belíssimo com a sociedade para depois se sujar dessa forma sem necessidade. E agora, meu filho, para arrumar um negócio aí, né, para poder trabalhar, como é? Então, hoje, quem tiver o seu, que honre, honre o seu serviço, principalmente um serviço desse que, né, não é um serviço comum, pode-se dizer assim, são pessoas que trabalham para manter a paz, a lei e a ordem. Eles não admitem, dentro do seu bojo, laranjas podres. E aí, vão ter que expurgá-las, tirá-las do cesto, para não corromper os demais. Essa é a verdade. Aí, se complicou.